Eu não sei se você está assim como eu, incomodado do jeito que as funções e as extensões do Twig estão sendo carregadas Porque toda hora que eu precisar criar uma função, tem que vir aqui dentro do Twig Crio a função, daí eu volto aqui no Bootstrap para poder carregar a função Eu acho que é uma coisa muito simples para ter um baita trabalho Então o que eu vou fazer aqui dentro do Twig? Eu vou colocar um return nesse arquivo, nesse mesmo arquivo, vou dar um return E nesse return, obrigatoriamente tem que ser um array E vou colocar o nome das variáveis, como por exemplo, o site URL, o message e o administrador Então o site URL vai ser o message e também vai ser o administrador Legal, agora quando você precisar criar uma função nova do Twig Você cria e chama aqui dentro do array, somente isso Agora eu vou criar toda a lógica, toda a estrutura para isso funcionar Eu vou criar uma classe dentro de app, dentro de classes Essa classe vai se chamar loadTwigFunctions Esse nome dessa classe vai ser um pouco grande, mas tem que ser grande Porque tem que dar o nome exatamente do que ele está fazendo Por exemplo, eu estou carregando as funções loadTwigFunctions Eu sei que é um nome grande, mas como eu fui para você É, fica mais fácil ter esse nome grande bem explicativo do que está acontecendo Do que se eu colocar simplesmente, sei lá, load Você olha essa classe load, para que serve? Você não sabe Então eu vou criar aqui toda a estrutura Eu vou criar o método construtor Chamar aqui o método construtor Nesse método construtor, eu estou esperando a instância do Twig Então eu só vou colocar aqui um public function, vai ser functions E também public function extensions Porque aqui no functions Nesse functions aqui, eu vou precisar da instância do Twig Como nesse extensions, por quê? Porque veja o que eu tenho Nas extensões, eu tenho isso daqui Então eu venho e coloco aqui E nas funções, eu tenho isso daqui Vou vir aqui e colocar aqui Veja que eu preciso da instância do Twig O que você pode fazer? Bom, se eu preciso da instância É só vir aqui, chamar por parâmetro Twig E chamar por parâmetro Twig Ou eu passo por parâmetro Twig aqui Venho e chamo private Twig Private Twig E venho e coloco This Twig Vai ser igual Ao Twig que eu estou passando por parâmetro Você pode trabalhar desse jeito Sem problema nenhum Agora você vem aqui dentro De cada uma das chamadas do Twig Você vem e substitui Por exemplo, aqui você coloca This Twig Trabalha desse jeito Legal, né? Agora você não precisa passar por parâmetro Twig aqui E nem precisa passar por parâmetro Twig aqui também Agora você vem aqui no Bootstrap Eu vou colocar aqui embaixo Vai ser Load Deixa eu só pegar O nome aqui certinho Vou dar um Ctrl C É um nome bem grande Então eu vou colocar aqui o nome da variável Vai ser tudo isso aqui Vai ser igual A new Load Vou carregar Aqui em cima Agora o que eu preciso? Eu preciso chamar esse objeto Chamar o functions E também Eu preciso chamar o extensions Legal Agora aqui no meu construtor Eu passo o Twig Perfeito Ele vai funcionar sem problema nenhum Mas E esse Twig aqui? Esse Essas variáveis Aqui do Twig Esse administrador Message Site URL E eu estou dando um return neles Como que eu vou fazer para poder passar Aqui para dentro da minha classe? Simples Eu posso fazer o seguinte Eu chamo Functions Vai ser igual Require Vou voltar ao nível Eu vou pegar dentro de app Eu vou pegar dentro de Functions E vou pegar o Twig Twig.php Agora se eu não me engano Dentro do index.php Estou chamando o Twig aqui Eu não preciso mais dele Posso fechar Agora eu venho aqui Estou pegando o Twig O que eu vou fazer? Eu vou dar um for it For it functions As Aqui vai ser function Agora estou dando Um for it Nessas funções Só colocar aqui corretamente O functions Por que? Porque aqui no Twig O retorno dele Ele é um array Por isso que eu posso dar agora Um for it nele O que eu vou fazer? Vou pegar isso aqui Nem preciso fazer a cópia É só colocar aqui em cima E chamar Add function Vai ser o function Simplesmente Isso Agora eu venho Posso tirar isso daqui Posso tirar isso daqui Tirar isso Tirar esse espaço em branco Perfeito Então é assim que ele vai funcionar Agora se eu voltar aqui No meu painel administrativo Eu vou atualizar Vamos ver se vai dar algum tipo de problema Atualizei Apareceu Sintaxe erro Inesperado load Aqui dentro do bootstrap Provavelmente eu esqueci Um ponto e vírgula Em algum lugar Até aqui Esqueci o ponto e vírgula Atualizar Deu um erro aqui Falando a function Must be a instance Of function interface Vamos dar uma olhada aqui É que aqui eu coloquei Function no plural também Isso aqui é uma function No singular Agora de novo Atualizar E tá funcionando Continua funcionando Sem problema nenhum Mas eu ainda Quero melhorar isso aqui Eu quero tirar Essa dependência do twig Aqui Passando por parâmetro No meu construtor O que eu posso fazer? Aqui no meu bootstrap Lembra quando eu coloquei Um app Bind Só chamar o app aqui em cima O app bind no twig O que eu posso fazer aqui? Eu venho Chamo app Get Vai ser o twig Simples né? Agora eu pego Carrego o app lá em cima Atualizo Ele deu um eu Falando que o load template Não foi encontrado No bootstrap É na linha 8 Na linha 8 Bootstrap load template Só carregar o load template Lá em cima também O load template Perfeito Agora eu vou atualizar Tá falando que o load Não foi encontrado No bootstrap É na linha 36 Também carregar ele lá em cima O load Chamei o load aqui em cima Legal Agora de novo Eu vou atualizar Tá falando que App classes controller Não foi encontrado Bootstrap na linha 21 Na linha 21 Tá aqui O controller Vou carregar o controller Também lá em cima Acabei de carregar o controller Lá em cima De novo E agora sim Tá tudo funcionando Como deveria funcionar Agora quando você for criar Uma função Pro twig Você cria a função aqui Chama a variável Aqui dentro E pronto Você não precisa fazer Mais nada Você não precisa agora Voltar aqui no bootstrap E passar as funções Aqui pra dentro Ficou ou não ficou Muito Mas muito mais fácil A única coisa Que tá me incomodando Um pouquinho ainda É isso daqui Essa verificação Então eu vou fazer O que eu recomendei Pra você fazer No final da aula passada Vai ser check And execute permission E eu vou colocar aqui Execute Perfeito Agora eu vou criar Essa classe App Vai ser classes Check And execute permission Só vir aqui Pra ter certeza Que eu digitei correto Dá um ctrl c Ctrl v .php Criar a estrutura da classe Só voltar aqui Eu vou dar um ctrl c Nisso daqui Eu vou dar um ctrl z Pra poder pegar Toda aquela estrutura Que eu tinha criado Legal Agora eu venho Dá um ctrl c Venho aqui dentro E chamo Public static function Vai ser execute Execute E coloco tudo aqui dentro Perfeito Agora o reflection Eu posso instanciar Aqui dentro Eu venho aqui No meu reflection Coloco aqui dentro Como o reflection Eu vou utilizar Dentro desse check And execute permission Por enquanto Porque eu não sei Mais pra frente Pode ser que Eu crie mais métodos Mas como eu vou Executar ele Eu vou chamar Eu vou usar ele Somente dentro Do próprio método execute Então eu posso Instanciar ele aqui dentro Sem problema nenhum Agora eu vou carregar O reflection lá em cima Eu vou passar aqui O object Que eu quero verificar Eu vou passar o object Aqui Perfeito Agora Só voltar aqui Aqui em cima Vai ser Check And execute Execute Permission Vou chamar o execute Chamei o execute Vou passar o objeto Qual que vai ser O objeto Class controller Eu vou chamar O check and execute Lá em cima Não consegui chamar Pera aí Voltar aqui Dar o ctrl c Venho Ctrl v Carregar lá em cima Acabei de carregar Perfeito Veja aqui também Que eu não precisei Mais do reflection O reflection já saiu Daqui de cima Eu acho que só Acho que eu já posso Verificar Ver se está funcionando Atualizar Não deu problema nenhum Agora eu vou voltar Aqui no outro navegador Eu vou tentar acessar Aqui o perfil Não está conseguindo É porque aqui A minha internet Ela está bem Mas bem ruim E toda hora Que eu tento acessar Aqui qualquer página Dentro do meu site Ele tenta carregar Por exemplo O cdnjs E não está conseguindo Carregar Da esse problema Se eu vier Desativar o wifi Veja que ele funciona Está vendo É porque a internet Está terrível Hoje Não está funcionando Então Você viu que agora Está funcionando A permissão Ainda está funcionando Eu venho aqui na listagem Eu venho aqui Nas permissões do João Eu vou dar permissão Para ele acessar o perfil Eu vou voltar Agora sim Já pode acessar o perfil Então está tudo Funcionando certinho E o meu bootstrap Ele ficou Bem Bem melhor Do que ele estava Então é isso Essa aula está ficando por aqui Valeu Um abração E até mais